Olha só, no Vale do Aço, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção do veículo, subiu no canteiro e bateu em uma árvore, próximo ao estacionamento do estádio Ipatingão. O acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-381, na altura do bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Gisele Ferreira tem os detalhes desse acidente. Saulo, este acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-381, em um local de grande movimentação e envolveu três veículos. O condutor de um carro de passeio, um homem de 69 anos, disse que trafegava no sentido Iguaçu, quando reduziu a velocidade. E, neste momento, um caminhão que seguia atrás dele acabou atingindo a traseira do veículo e ele foi arremessado para o canteiro central. Depois disso, o condutor de um caminhão de 42 anos, que vinha na mesma direção, disse que não conseguiu frear em tempo e bateu no carro de passeio. E também, na sequência, outro caminhão que estava nessa mesma direção da via, um homem de 27 anos, disse que na tentativa de desviar destes veículos, que já estavam ali envolvidos no acidente, jogou o veículo para a direita, não conseguiu parar e acabou batendo em uma árvore. A vítima foi retirada pelo corpo de bombeiros e levada a um hospital. Os demais tiveram ferimentos leves. Saulo? Obrigado, Gisele. A gente não tem a notícia sobre o estado de saúde do caminhoneiro, porque o hospital só informa essa notícia para os parentes e no local. A gente não tem a notícia sobre o estado de saúde.